Música Música Oi! Ai silencio, meu Deus Se você me ajuda a gravar, olha ali na câmera Liga ali pra mim, tô tentando terminar de meditar Tá gravando já Já tá gravando? Minha pele está extremamente onça Oi galera, beleza? Eu tô baixinha porque eu tava mais saltante Ah, tiraram minha almofada Pronto, agora pode começar Ah, agora eu fiquei Ajudante, fica aqui Vem aqui que eu preciso de você pra me ajudar Eu tô jogando Depois você joga, o canal é mais importante Anda! Eu não quero você no meu fundo Que inferno Saco Fica ali Eu preciso de você pra desligar a câmera Não é pra sair daí, é pra ficar aí Se tu for ficar rindo, eu vou te dar um soco no meio dos teus beiços O que é isso? O que é isso? Tá Liga e liga de volta que agora eu vou fazer sério Esse é o canal Gena Amora Seja muito bem-vindo Se inscreve se não for inscrito Ativa o sininho pra receber as notificações Sem fazer uma trollagem com cafezinho Ele me ajudou, beleza? Me ajudou no primeiro vídeo? Ajudou Tá certo, mas ele tá merecendo uma trollagem né gente Então assim ó, agora eu vou trollar o Mateuzinho O que que vai rolar? Eu vou aproveitar que chegou os meus produtos Os meninos tão na rua gravando Quando eles chegarem em casa o que que eu vou falar? Ah, gente me ajudem a gravar Eu vou pedir pra eles me ajudarem a gravar uma apresentação dos produtos Eu vou tentar fazer um teste com eles E ver a reação deles Só que no cafezinho Eu não vou passar só os produtos da Mary Kay Eu comprei aqui ó, peraí Vão ver o dia que eu guardei Rachei Eu comprei aqui ó gente Deixa eu mostrar aqui ó Uma água oxigenada 40 E um pó descolorante E um pó descolorante O que eu pensei em fazer? Passar uma máscara no Matheus Dar uma enganada nele Dizer que eu tenho um produto diferente Porque ele é o único dos meninos que tem barba Eu recebi um produto diferente É um produto pra passar só na barba Pra deixar a barba macia Vamos supor assim O migué né gente É mentira Não é produto da Mary Kay Pelo amor de Deus É água oxigenada com descolorante Ó, comprado na farmácia Mas eu vou ter que enganar ele E vamos passar nele A hora que ele lavar o rosto gente Aquela barbinha xodosinha dele Branquinha Será que ele vai ficar puto comigo? Bom, a intenção é que ele fique puto mesmo E que ele tenha que tirar aquela barba Tomara que realmente fique branca né E vou tentar convencer ele a ficar um dia com a barba daquele jeito Se mais algum dos meninos resolver entrar na minha e aceitar usar os produtos pra fazer um teste e gravar o vídeo comigo Eu não vou perder a oportunidade de tentar trolar também Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois É um truque Então galera, vou agora lá chamar os meninos Vou convidar eles pra ver se eles vão topar fazer a experimentação Ei, vamos fazer um teste comigo? O produto da Mary Kay que chegou Vamos Matheus? Quê? Só maquiagem? Não, não é maquiagem Não é maquiagem É só um gel, uns negócio ali Vamos Matheus Oi, Janta Oi Vamos Matheus Qualquer ideia? Passar uma maquiagem Eu quero fazer um teste com aqueles produtos que eu recebi da Mary Kay Eu não sou uma maquiagem Sabia que ele ia aceitar Não, não Eu sou fácil Não, não é maquiagem É só um gel de limpeza, um creme que eu vou passar Só pra vocês sentirem a sensação Eu vou ficar mais bonito pra você Quem vai ser as pombaias? Vocês são as pombaias É um teste Vamos, vamos, o cafezinho tá precisando É coisa rápida 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 Vamos fazer um passo Você? Então vamos Pera aí, deixa eu só botar essa câmera ali no tripé que fica maior do que eu ficar segurando Mas o cafezinho vai ser um... Então, vamos começar? Os dois bonitos aí O Jonathan já deu pra trás Ele não tá querendo Mas por que você não chama as tuas amigas pra ver isso? Porque eu quero fazer com homens Porque a pele de mulher eu já testei Vai lavar também, amor? Não, vai, vai Tá fugindo Vamos, você leva, gente Bom, eu vou regar Por que assim, ó Eu só gosto de fazer a sobrancelha e... E o que mais? 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 Porque passar maquiagem... Mas não é maquiagem, gente É produto de limpeza de pele Essa pele toda suja aí Pô, tem um volume de barra Vou editar, tem que editar Ah, ele não quer Eu sabia que ele ia pra dar Vai lá, Matheus Só vai lavar o rostinho primeiro Só vai lavar o rostinho Vamos Calma Tem essa de fugir Aí, ó Vai lavar o rostinho Só vai lavar o rostinho Vai, primeiro Matheus Dá a mãozinha aí Vai me deixar bonito também? Lava bem o rosto, vai Vai ficar com a pele top Aí no teu eu vou passar um creme diferente do que eu vou passar do Nico Porque tu tem barba Ô, tá me tirando aí que não tem barba? Criança Ô, Matheus Corta, corta e aperta Fica lisinha, né? Fica sequinha, né? Vai, agora bota... Gente, é uma gotinha só Não, dele é mais É o suficiente Vai Lava o rosto Nossa Nossa Não é só dentro do olho, não Pode esfregar mesmo Tardeu o beijo? Tardeu Tardeu o beijo Tardeu o beijo E aí E agora eu vou preparar o outro especial Aquele especial E agora eu vou preparar o especial Nossa, pera aí, não consegui respirar Vira a cabeça que você já respira O Antem está ligando para o ventilador O Antem, faz a respiração boca a boca aqui Saca! Saca! Matar! É, mas ele está chorando Nossa, não Deixa assim Passa no bigodinho também Passa no bigodinho também Não vai arder, está ardendo Matheus? Não vai arder, é só o cheiro É que no começo é assim mesmo Depois eu vou pesquisar para que a sobrancelha é macia Para tirar as... A sobrancelha é só bem pouco assim, sabe? Passar mais fácil depois? Isso, na hora que for fazer a tua sobrancelha ela sai mais fácil Só na hora de... Ah, não, sim Só na hora de... Nossa! Viu? Tu viu como é que era? Não abre o olho Você está abriu o olho? Nossa, tu está bem no olho, né, cara? Deve arder Não sou bem macho? Nada Nossa! Não consegui respirar É, mas é que tu tem aquelas máscaras de Jane Caralho! Mas já aliviou o cheiro, não alivia? Não Não Alivia sim Nossa! Que engraçado Faça um centímetro no teu rosto para você ver Não tem burro Agora vamos aguardar Ah! 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 Então, tempo esgotado, agora a gente vai tirar, tá meninos? Vamos lavar o rosto. Nossa, parece quadrado. Nossa, que engraçado. Esse com estilo, com estilo, gostei. Quando o seu vídeo tiver barba na vida, eu vou fazer. Vai fazer o que eu quero acima na barba também? Nossa, que engraçado. Não, espera, deixa ele primeiro lavar. Por quê? Nossa, mano. Vai lavar, vai lavar. Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho. Não, mas fica bonito quando tu lavar. É, tá bonitinho. Vai la no banheiro lavar. Ah, mas tu vai tirar os pelinhos da sobrancelha? Tá, por quê? Porque esse produto é forte. Nossa senhora, tirar a crosta da sobrancelha. Agora tu lava com bastante cuidado, não deixa entrar no olho, tá? Cuidado, zóia. Não deixa entrar no olho, vai lavar. Vai lavar. Nossa, eu não preciso olhar. Lava bem. Nossa senhora. Fica aqui, Matheus. Espera, chega a sua vez. Ô, ô Jana. Oi. Mas esse daqui da cara não dá de tirar assim? Não, isso tem que lavar. Vou chorar, né? Pega a toalhinha, Matheus. Por que esse caminho fumado? Tá tão lindo, Matheus. Peraí, ó. Peguei a gatinha pra cara. Tá refrescante. Nossa, mano. Ô, Matheus, eu quero te ir, Matheus. Ô, tá ardendo, meu. Nossa senhora. Mano. Que bizarra. Ah, velho, deixou o bagulho amarelo, velho. Tô muito, velho. Vem, eu tirei isso agora. Aô, não sai, velho. Tu tá rindo? Foi a primeira vez a mesma coisa que eu passei nele e você na tua barba. Vem, aqui pareceu não. Aô, tira, ô, tira, sério. Nossa, velho. Você é um satanás. Não, tira o negócio da cara. Como é que eu vou tirar? Como é que eu vou tirar, Nigol? Mas o que você fez aqui na minha cara, mano? Meu Deus, mano, não sai, velho. Claro que não sai, né? Ela pintou. Tem tinta aí? Não. Mano, não sai o bagulho, velho. Claro, pô. Não sai, não vai sair, Nigol. Não vai sair. É, descoloriu. Não sai, coloriu. Tirou a cor. Ela é feia, mas você falou que ia ficar bonito. É como eu vou tirar essa merda agora? Mano, meu Deus, eu tô muito feio, velho. Vou tirar com isso. Muito calor lá no banheiro. Vamos esperar o Matheusinho chegar aqui. Deixa o Matheusinho lavar bem o rosto. E aí, você gostou? Não. Do que você não gostou? Dessa merda aqui. Ó. Coitado do Jé. Não é possível, ainda deve sair. Você tá me sentindo. A gente ia te ajudar na maior boa vontade. Nossa, que pesado. Sai daí. Deixa nós ver, vem cá. Dá pra passar isso daqui na sobrancelha? Não, isso aí é batom, Nigol. Pizarra. Nossa. Eu tô pegando aí. Sai. Gostou só o frigodinho, Brito. Nossa. Vem que pertinho. Matheus, vem que pertinho com a câmera. Olha, vem que da neve. Vem pertinho da câmera, Matheus. Ele não merece, não é um bicho de pelas. Vai ser gruta de sobrancelha. Ah, não tem graça a sobrancelha. Sobrancelha não tem graça. Agora me diz, gostaram? Não. Ô, Matheus, o teu ficou estiloso. Tira só a garota da minha cara. Mas não tem. Essa cara é feia. É sério, mano. Como que tira essa garota da cabeça? Mano, eu acho que não tá aparecendo aí. Mano, é sério. E aí, a galera aqui aprovou? Aprovado. Gostou? Aprovado. Ficaram bonitos, né? Vamos fazer com vocês? Vamos fazer com vocês? Então, gente, foi essa trollagem. Os meninos estão aqui lindos e maravilhosos. Com a pele linda. Sequinha. A pele de vocês tá bonita. Não é só a sobrancelha e a barba aqui não, gente. Parece que eu só tenho pele na cara. Tá, mas os produtos, fora o da barba e a sobrancelha, são bons ou não são? Não, tava bom que lá, né? Verdade. Mas daí, tirou as espinhas. Ó, a pele de vocês tá sequinha, gente. Enquanto a gente tá escorrendo suor, é que vocês estão sequinhos. Tira agora. Pô, se eu chegar em casa e se babir na cara, eu vou me xingar pouco. Gente, é isso aí. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E o próximo vídeo tem mais trollagem. Ah, comigo uma pinóia. Esquece. Valeu! Valeu!